Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. A partir de 12 de janeiro, o empresário brasileiro não precisará mais ter um sócio para abrir uma empresa, nem terá seus bens comprometidos para, por exemplo, pagar dívidas tributárias. Uma nova lei permite a criação de empresa individual de responsabilidade limitada. Sobre esse assunto, eu converso com o João Elias Cardoso, diretor do Departamento Nacional de Registro do Comércio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O que muda com essa nova legislação? O enfoque fundamental é o enfoque desenvolvimentista. O empresário que tinha a vontade latente de ser empresário, mas precisava ter sócios, ele hoje pode se tornar empresário sozinho e também sem colocar em risco o seu patrimônio pessoal. Muita gente tem medo de abrir uma sociedade. Tem medo e o apartamento da família, o carro, com problemas de riscos de negócio, ficam comprometidos. E dessa forma, não. O empresário, ele pode arriscar, porque todo empreendedor arrisca, né? E sem comprometer o patrimônio pessoal. E quem pode abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada? Qualquer cidadão regularmente constituído. Ele tem que passar pelas formalidades perante a junta comercial do seu estado e com capital inicial mínimo de R$ 54.500,00, corresponde a 100 salários mínimos e as formalidades necessárias para registrar a empresa. E ele só, se ele se endividar, ele só paga até esse valor? Só o que responde pela dívida é o capital social da empresa, não mais o patrimônio pessoal. Essa é a diferença fundamental. A expectativa é de que muita gente saia da informalidade? Não só saia da informalidade, mas quem já está na formalidade e deseja passar para esse outro tipo, liberando o patrimônio pessoal, tem uma grande oportunidade de fazê-lo. Nós temos a expectativa de que 25% inicialmente dos que hoje constituem sociedade limitada, ou seja, que a responsabilidade está limitada ao capital social, mas com o patrimônio comprometido, migre para essa nova modalidade de empresa limitada individual. E vai secar essa migração? O que vai ser necessário para essa migração? Nós temos a regulamentação, que é prevista em até 180 dias, um decreto regulamentador que basicamente define o modus operandi desse procedimento. E, de imediato, a instrução normativa que nós baixaremos no DNRC para as juntas comerciais, para saberem como proceder. O sócio pode ir sozinho? Ele alija os demais sem a presença dos demais? Evidentemente que não, ou se faz acompanhar os sócios ou representados por procuração. Então, esses procedimentos, eles serão regulamentados por decreto e mais detalhados em instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio. Muita gente abre uma empresa e tem um sócio que é praticamente figurativo, muitas vezes é um familiar e a pessoa não tem interesse em mantê-lo. Estudando a base do Cadastro Nacional de Empresas, tanto na parte de DNRC como de órgãos de fiscalização, de investigação, isso é comum encontrar. 99% é de um filho, de um parente ou de uma chamada pessoa interposta, que às vezes é laranja, é o popular laranja, e 1% é do verdadeiro dono. Às vezes, 0,1% é do verdadeiro dono. Então, a tendência é isso aí se esgotar. É uma lei anti-laranja também, de certa forma. Funciona como um elemento facilitador, uma vez que aqueles que querem preservar o patrimônio vão migrar para essa nova modalidade. Os que querem preservar laço de família, de amizade, continuam ali. E os que utilizam pessoas interpostas, evidentemente, não vão querer sair, porque senão vão ficar expostos. Então, é como se separasse cardumes no oceano, fica mais fácil de localizar esse cardume com intenções escusas. Vai facilitar também a investigação para perseguição penal. E vai ser mais fácil abrir e fechar uma empresa e mantê-la também? Essa é a missão que me foi passada, de simplificação e modernização das juntas comerciais, do ato de mercancia. O empreendedor, como eu falei no início, ele já tem os riscos naturais do negócio. Ele não pode ser desestimulado, pensar em abrir um negócio e dizer, olha, mas aquela fila, aquela papelada na junta comercial. Então, não apenas para esse tipo, mas para qualquer tipo de empreendedorismo, a missão é simplificação e modernização. Isso também vai ajudar ao tempo de vida das empresas. Aliás, como é que está isso? O tempo de vida das pequenas empresas hoje? Eu posso lhe dizer um exemplo de Portugal, que nós estivemos visitando recentemente, que a abertura das empresas baixou de 4 meses para 11 dias, tempo médio. Mas a mortalidade está em 70%. O que nós não queremos aqui é que isso aconteça. Então, tem um papel preponderante a consultoria para o candidato a empreendedor do SEBRAE. O SEBRAE tem que ajudar, o DNRC tem que ajudar a fazer o empreendedor caminhar com as pernas, com suas próprias pernas, até se sentir seguro e andar sozinho. Em Portugal, o candidato a empreendedor só recebe essa consultoria se receber financiamento do correspondente, da instituição que corresponde ao SEBRAE, lá, chama IAPMEI. Senão, ele não recebe essa consultoria. Daí, é uma taxa muito elevada de mortalidade. Para nós, isso é ponto de honra, não só simplificar como modernizar, mas o foco principal, que nos é passado pelo ministro Pimentel, pelo secretário Humberto Ribeiro, é desenvolvimento. Então, não adianta abrir rápido, com modernidade e morrer ali na esquina. Não é esse o propósito. É desenvolvimento. Desenvolvimento, do ponto de vista econômico, trazendo, consequentemente, desenvolvimento social. E hoje, há um grande interesse em entrar para a formalidade, porque existe uma oferta de créditos para os pequenos, para micros e pequenos, não é? Não sou crédito. Maior. Inicia o grande estímulo com o advento do microempreendedor individual. Nós tivemos, no ano passado, um milhão, 2 milhões e 200 mil registros de empresas, 50% microempreendedor individual. Ou seja, o estímulo é grande. Eu estava conversando, semana passada, sobre o garotinho de Olinda, que sabe tudo de cor sobre turismo, maior de 16 anos, não é? E se ele machucar, se ele adoecer o sustento, que aquilo, inclusive, serve como sustento para a família, não é? Ele cessa. Com esse advento, ele ganha os benefícios da previdência. É desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento social também. Essa é a preocupação do governo com a visão holística do problema. Em relação à questão previdenciária, há benefícios? Ele se comporta da mesma maneira que o outro tipo, a outra modalidade de empresa limitada. O benefício, reitero, é desonerar o patrimônio pessoal. Como eu falei no início, o apartamento, o carro, não ficarão comprometidos com o risco do empresário. O senhor falou que a expectativa é de 25% da migração, não é? De uma empresa hoje... Do grupo de limitadas... Limitadas para essa individual... Para essa nova individual limitada. E em termos de entrada na formalidade, o que pode trazer essa medida? Nós não temos como aquelatar essa imigração, não é? Sim. A imigração, sair da limitada atual para a nova limitada, a expectativa é de 25%. Mas nós não sabemos qual é o desejo latente das pessoas constituírem empresa, ou seja, aquelas que vão constituir empresa porque o patrimônio pessoal não será mais onerado, ou não será mais ameaçado. Nós não temos ainda como aquelatar esse movimento de imigração. Mas, de qualquer maneira, o temor do comprometimento dos bens pessoais deve ser um fator impeditivo, né? Estimulante, sem sobra de dúvida. Sem sobra de dúvida. Eu, se tivesse que arriscar... O meu avô dizia, teima, mas não aposta, né? Mas, se eu tivesse que arriscar alguma aposta, eu diria que de 10% a 15% do quadro atual deve registrar essa imigração. Mas, é mais uma teimosia do que uma aposta, né? Está certo. E de que forma vai estimular o crescimento econômico, vai mexer com a economia? Toda vez que aumenta a competitividade, aumenta o desenvolvimento econômico. É obrigado, o empreendedor é obrigado a procurar redução de custo, melhoria de qualidade, porque, senão, o desenvolvimento fica estagnado. Se eu não tenho competição e com o crescimento de empresários no mercado, primeiro, cobre-se uma faixa que fica relegada a segundo, terceiro plano, né? Grandes indústrias, grandes empresas, não, temos os outros nichos também, né? E o segundo é a competição, principalmente com a edição das leis complementares 123, 128, né? Que prestigia, entre aspas, o microempreendedor, a pequena e média empresa. São prestigiados, têm prerrogativas especiais em procedimentos licitatórios, inclusive, para estimular esse nicho. O percentual é muito, muito grande de microempreendedor e pequenas e médias empresas no Brasil. E essa nova, esse novo formato de empresa, ele pode abranger qualquer atividade, serviço, comércio, qualquer atividade? Qualquer atividade. Como o empreendedor, ele pode abrir empresa, porque ele pretender abrir, né? Nessa outra modalidade, ele também vai poder abrir a empresa dos sonhos dele, sem comprometer, repito, o patrimônio pessoal. E sem o peso de um sócio, que muitas vezes é um peso, né? Meu pai dizia que a melhor sociedade é aquela de um sócio só. E eu estou vendo com essa perspectiva desse movimento, que essa máxima dele está sendo, pode estar se convertendo em uma verdadeira profecia. Porque, de fato, é o estímulo estar sozinho e levantar o troféu sozinho. Disson, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu conversei com o João Elias Cardoso, diretor do Departamento Nacional de Registro do Comércio, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sobre a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Se você quiser mais informações, acesse www.medic.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.